Muito boa tarde, Sr. Presidente, quem nos acompanha na plenária, demais vereadores, pessoal da internet, Facebook e também da TVL. Queria iniciar minha fala de hoje sobre o que está hoje na capa do Jornal Santa Catarina, que fala sobre a retirada da restrição de caminhões ali da rua Bruno Henning, Hermann Henning, enfim, o famoso Morro da Companhia. E eu queria, em cima dessa temática aqui, queria levantar vocês, a minha preocupação no que diz respeito à mobilidade urbana da cidade de Blumenau. Nós precisamos de alternativas, nós precisamos buscar alternativas, nós precisamos de mais pontes no município de Blumenau, nós precisamos do anel periférico, a gente precisa buscar, de alguma forma, alternativas para a cidade de Blumenau. E aí eu vou levantar uma temática, é a minha penúltima fala do ano, que não vou deixar de falar, inclusive falamos bastante, vereador Adriano, a respeito disso, que seria a ligação Velha Garcia. Eu não vou desistir da questão da ligação Velha Garcia, continuo falando que, através da ligação Velha Garcia, as pessoas que moram tanto na Velha quanto no Garcia, levarão cinco minutos, ao invés de 25 minutos, em tempos bons de mobilidade na cidade de Blumenau. E eu quero dizer a todos que não desistirei no que diz respeito à questão da ligação Velha Garcia, porque Blumenau merece um trânsito de qualidade, mas com, principalmente, a mobilidade. Concedo a parte ao vereador Jovino Cardoso, presidente. Com autorização do orador, vereador Jovino Cardoso. Vereador Caminha, parabéns por trazer esse assunto novamente a essa casa. Eu tive o privilégio de fazer parte também, juntamente com o senhor e alguns vereadores mais, deputada Ana Paula, deputado Jean Cuma, que fomos, inclusive, em loco, secretários e diretores engenheiros da prefeitura, e tínhamos solicitado já que fosse reaberta a ligação Velha Garcia. Uma ligação importante para a nossa cidade. São mais de 23 quilômetros que vamos economizar. Ou seja, quase cinco minutos, uma travessia se reabrirmos, e, sendo assim, temos que andar quase uma hora. Lamentar essa situação, falta gestão realmente, pois, segundo o geólogo da prefeitura, segundo os diretores e ex-secretários, com 150 mil, vamos manter a ligação novamente da mesma forma que estava antes da catástrofe. Então, parabéns e conte sempre conosco. Estamos também cobrando junto... Obrigado, vereador, incluo-se o discurso e minha fala. Já concedo também a parte ao vereador Adriano, muito embora hoje a sessão seja mais rápida, mas... Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Vereador Caminha, desculpe interromper, mas, realmente, tenho que colaborar com o seu pronunciamento, tenho que parabenizar o seu pronunciamento, porque não dá mais para esperar pela ligação Velha Garcia. Sequer desobstruir aquela rua Vila e Rencos interditada, desde 2008 se consegue resolver. Isso é uma vergonha para a nossa cidade. É uma vergonha para a atual administração, é vergonha para o atual governo. E fica aqui o pedido. Prefeito Napoleão, vice-mário Delbran, a atual administração, abrace a causa da ligação Velha Garcia, que é um dos temas principais da mobilidade urbana. Não adianta ficar só falando em mobilidade urbana em reuniãozinha, em palestrinha, em teatrinho, em não sei o quê, e não se faz nada, não se faz nada. Tem que tirar do papel, tem que fazer o projeto, tem que correr atrás. Ligação Velha Garcia, já. E a desobstrução daquela rua para, palitivamente, ajudar por enquanto, enquanto não se faz a tal ligação oficial. Parabéns, vereador. Estou junto com V. Exª nessa luta. Obrigado, vereador Adriano. Realmente, a questão da ligação Velha Garcia, nós não esqueceremos. É o penúltimo, a fala. E eu fiz questão de incluir na pauta. Vou reduzir um pouco aqui a nossa pauta, em função do nosso tempo, para fazer com que a gente tenha a disponibilidade prevista pelo dia de hoje, e não ter os apartes incluídos na nossa fala. Eu queria falar do mutirão do PROCON. Eu queria parabenizar a pessoa do César Sim e toda a equipe do PROCON, que tiveram aí mais um mutirão de conciliação, que foi o mutirão onde iniciou, na minha gestão, a possibilidade de resolver várias demandas em uma só situação. Tivemos 248 audiências. Das 348 audiências, 234 foram finalizadas, e o índice de 163 foram resolvidos. Parabéns à equipe do PROCON, parabéns à cidade de Blumenau. Fica a dica, quem sabe a gente possa, inclusive, ampliar o prazo do PROCON na Intendência do Garcia. O PROCON na Intendência do Garcia atende hoje somente um dia, e é uma necessidade da nossa comunidade, da comunidade do Garcia. Como bem disse o vereador Marcelo Lanzarim, que quer até, inclusive, se emancipar, que a gente possa ter mais dias de atendimento do PROCON naquela Intendência. Eu queria aproveitar, falando da Intendência, e fazer uma informação a respeito da transferência simbólica que aconteceria da Prefeitura na Intendência do Garcia, que não será mais no dia 17 de dezembro, agora, deste ano. Será no dia 22 de março. Os motivos foram em função do final do ano, a gente não tem como fazer os encaminhamentos, aqui quero, então, dar o braço, a torcer ao Executivo, dizer que, realmente, que faça encaminhamento para o dia 22 de março, que é o dia da água, e que nós tenhamos mais obras executadas até lá. Que nós tenhamos eficiência nessa Intendência, assim como a gente deve ter a eficiência, como tem a eficiência na Intendência da Vila Topava. Que nós não tenhamos, e aí eu quero dizer bem claro aqui, que nós não tenhamos só uma Intendência por ter uma Intendência. Já está na hora, vereador Adriano, de termos a Intendência da Velha, já temos a Intendência das Escolas Agrícolas e assim por diante, mas nós precisamos ter as Intendências com eficiência. E aí eu faço o pedido encarecido ao líder do governo, o Alexandre Matias, que agora faz um excelente trabalho na liderança, para que a gente possa realmente dar uma atenção na Intendência do Garcia, porque hoje nós temos a Intendência à disposição, mas, infelizmente, não é uma culpa do Intendente. É uma culpa, infelizmente, é uma culpa da administração, que não dá mais autonomia de gestão. Recentemente falei com o secretário Paulo Costa a respeito do tema, e ele também se sensibilizou, e eu acredito que nós teremos, sim, grandes mudanças para esse dia 22, que será o Dia da Água. Por fim, eu queria passar um vídeo, rapidamente, que foi a sexta-feira, Caminha Comigo nos Bairros, que a TVL passasse o vídeo, enquanto isso eu vou falando aqui. Nós fizemos alguns encaminhamentos nessa sexta-feira, que é o Caminha Comigo nos Bairros, e fomos ali e fizemos a sugestão para que a gente faça mais uma rótula, vereador Almir. A gente precisa ter rótulas na cidade para a gente ter mobilidade. E essa rótula é uma rótula que fica na Rua Santa Maria, junto com o trevo ali da Rua Progresso, que vai para o Jordão. E essa outra rótula aí também é uma rótula na Rua Santa Maria, juntamente com a Brunschreiber. São duas situações aí, não é em tempo real, por enquanto, ainda a gente não consegue transmitir em tempo real, mas é uma situação real que aconteceu aqui no município. Fizemos também a fiscalização da implantação dos guardrails ali na Santa Maria, lá na Nova Rússia, uma já no início, outra mais lá no final. E eu queria parabenizar aqui o Executivo, porque essa é uma situação que foi pedida há muito tempo, é uma preocupação muito grande. Ali a gente tem quase que um abismo de 45 metros de altura, e 45 metros de altura, graças a Deus, até hoje não aconteceu absolutamente nada. Se tivesse acontecido alguma coisa, eu tenho certeza que mortes teriam acontecido e serão evitadas com esses guardrails. Seria isso na tarde de hoje, senhor. Obrigado, vereador Caminha.